E aí galera, tudo bom? Seguinte, o vídeo de hoje que a gente vai reagir é do canal JMS. O que diabo é isso, né? Eu esqueci de falar no início do vídeo, porque eu tava tão ligado assim no rap, que eu esqueci de falar. Mas mano, deixando os créditos aqui, que foi ele que fez essa música, né? Ele que fez esse rap, meio que usando referências do voicemake. Já tô com a peixeira na mão, né? Esse otário, né? E mano, ficou muito louco. Se tu tá dizendo, né? Ficou muito top, e eu quero deixar os créditos dele aqui na descrição. Então mano, passa lá, dá uma olhada, assiste o rap dele. Que mano, é muito legal, porque é tipo um rap pra zoeira, tá ligado? Mano, é muito legal ele querer dar um canal dele, tá sendo desenvolvendo agora. Então mano, qualquer ajuda que dê lá é muito importante. Então vamos lá, mano. Passa por mim, tá ligado? Vai lá no canal deles e passa por mim. Comenta lá, vim pelo T-Civ. Pode ir pra T-Civ aí. Né? Fechou? Comenta lá, e dá muito rap pros caras. Beleza? Bom, é isso. E assiste o vídeo, que mano... Que rap mais psicopático. Nem se tu tá dizendo, nem... De tão bom que tá, mano. Tá muito bom. Gostão, né? Seguinte, hoje não é Sinulife, hoje não é Roblox, hoje não é jogo. Hoje, é... O inscrito... Se eu conseguir achar o comentário dele, eu vou mostrar aqui na tela. Mas ele falou, T-Civ, assiste rap da Hinata Psicótica. Me agarra e me joga na parede. Bom, eu não sei do que se trata. Eu juro que eu tô aqui na inocência, tá? Eu tô aqui na inocência. E esse título aqui já é um pouco meio, tipo, desmonetização. Né? Mas, enfim, não vou julgar, porque vai que aqui é meu troll. Mas, enfim, mano. Galera, não me recomendo essas paradas, não, mano. Não me recomendo essas paradas, não. Não me recomendo essas paradas, não, mano. Enfim, deixa o like aí. Eu vou assistir isso aqui. Esse é três minutos, mano. É três minutos. Eu já ouvi falar de uns rap de Hinata. Que é meio... Né? Tipo, 14 e 18. Entendeu? Entendeu? É por isso que eu me recomendo aqui, principalmente, de assistir aqui, tá ligado? É, ó. O YouTube aqui, ó. Cortando aqui, ó. O vídeo aqui, tá ligado? Mas, enfim. Se vocês curtirem, talvez eu possa trazer mais, pelo amor de Deus. Mas me recomenda alguma coisa um pouco mais saudável, galera. Por favor. Eu tô com muito medo de assistir isso aqui. Né? Mas, enfim, deixa o like aí. Qual que foi o ponto de ouvido? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô com medo, tá? Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Enfim, deixa o like. Se você não for aqui no canal, já se inscreve. Porque aqui a gente posta react, mas também a gente posta mais Roblox. Eu mostro o jogo aqui de Naruto, né? Enfim. Bora assistir esse bereco tcheco. Se bem que é voice maker, então, acho que eu não vou apelar muito, não. Curtiu o beat? Na voz mais... Curtiu o beatzinho? Mano, mano, peraí, 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 peraí. Ô! Sabe o que lembrou muito? Lembrou muito o restart, velho. Já ouviu o restart? Nossa, mano. Acho que você... Mano, é que quem das antigas vai lembrar de restart, mano. Mano, não. Deixa eu mostrar pra vocês o que que parecia. Olha, aqui é essa música aqui, mano. Pareceu muito, velho. Acabei de ouvir esse beat e já me lembrou dessa música, ó. Mano, lembrou muito isso aqui. Não sei se foi... Se foi, tipo, propositado essa ideia de, tipo, pique e restart, porque pareceu muito restart. Enfim, bora pro rap. Vamos namorar, como é bonito esse teu olhar. Oi, Naruto, você é tão sorridente. Como é bonito a forma que você coloca a pasta de dente na escova. Oh, que mão bonita. Um dia ela vai ser minha. A Inata é farada, irmão. Deixa eu ver a descoberta ninja. Eu vou ter que desovar esse Uchiha. Ah, eu vou estar mais divertido. Passa a noite inteira vindo você dormir. Nossa, psicodélica muito. Psicótica muito. Nossa, velho. Então já tô ficando puta, não mexe com meu Naruto. Eu vou ter que desovar essa Haruno. Caraca, mano. Só tenho o que agradecer aos seus pais. A sua profecia é se juntar a mim. Esse cheirinho de sabonete que você está usando do ninja mais. Eu tô ficando louca e tá bem vermelho. Então me agarra logo, me abraça, me beija. Eu quero que você me amore, Digo, eu quero que você case comigo, Digo, eu quero que você me beija, 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 Digo, eu quero que você O que é isso, mano? Não, não. O que é isso, mano? Não, não. Não, não. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? E aí, mano? Eu quero que você me beije Eu quero que você me namore Eu quero que você case comigo Eu quero que você me jogue na parede Eu quero que você me beije Eu quero que você me amare Eu quero que você me abraça Eu quero ser o seu tia Contigo quero ter uma família Eu quero ficar bem pertinho Eu adoro sentir teu cheirinho Eu quero que você me amare Ah, muito a hora mano, curti, curti Eu quero que você me beije Eu quero que você me amare Eu quero que você case comigo Eu quero que você me beije Eu quero que você me beije Pera, eu achei que ia ser pior Eu juro, eu achei que ia ser muito Mas muito, mas muito Pior, mas tipo assim Teve as fases de duplo sentido, mas não foi Aquilo pesadão, porque você não tá ligado, mano Eu já ouvi, tipo, uns rap de Renata Tá ligado? Nível extremo, tá ligado? Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado Tá ligado? Espero também que o YouTube Não corta aqui a Harmonização desse vídeo, mas Se vocês quiserem, me recomendem A N-Cap, sei lá Coisas saudáveis, tá galera? Por favor, não vem me mandar umas paradas Tipo, me joguem na parede e depois Me jogam na... Aí não, mano, aí não, enfim, mano Curtiu, deixa o like, se o cara não for inscrito E até o próximo Vídeo Ah, vocês não vão me mandar coisa boa, né, mano Tenho certeza disso, vocês não vão me mandar coisa boa Tenho certeza disso Sei não, né? Deixe comigo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau